Olá queridos, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para deixar mais uma mensagem para você neste dia em que aprove a Deus escolher para que nós estivéssemos nesta terra. Mas antes eu queria te pedir para que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, clique aí no sininho para você continuar recebendo as nossas próximas mensagens. Hoje eu quero falar com você sobre um tema não procrastine, viva o propósito. Você já planejou fazer alguma coisa e nunca fez? Pois é, você não é o único e isso tem um nome, procrastinação. Mas o que é procrastinação? É a tendência natural, humana, de adiar as decisões ou ações benéficas, coisas importantes que nós temos que fazer ou decisões importantes que nós temos que tomar. No entanto, vamos adiando. O dicionário Aurélio, ele diz que procrastinar é adiar, demorar, protelar. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem chamado Terá. Terá, o pai do patriarca Abraão, saiu da terra de Curdos, que é o Deus, onde vivia para ir a Canaã, mas infelizmente nunca chegou ao seu destino. Canaã, a terra prometida, era o destino dele, era o propósito dele, era o sonho que Deus tinha para ele. No entanto, ele morreu em Arã e nunca entrou na terra prometida. E sabe por quê? Por causa da procrastinação. Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32, diz que tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Uro dos Caldeus para Ira, Canaã, foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. O nosso alvo é uma vida vitoriosa. Cotidianamente, passamos por sucessos e fracassos, nem sempre tudo dá certo na nossa vida. Por isso, somos tentados a acomodarmos no meio do caminho sem alcançar o nosso objetivo. A Bíblia não menciona, mas ele deve ter pensado, bom, se a gente for a Canaã diretamente, provavelmente nós morreremos. Isso porque, para chegar lá, teremos que passar pelo deserto. Achou que é melhor passar primeiro por Arã. Ali é um lugar verde, uma região boa, muito próspera, tem fartura. Vamos desfrutar um pouco do lugar e depois a gente segue o nosso caminho. Arã, nos nossos dias atuais, pode ser tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Às vezes o trabalho, posição social, a vaidade, valores terrenos, a teimosia, as atrações deste mundo. Tudo isso pode nos deter em Arã. Cuidado com a parada temporária em Arã, porque ela pode tornar-se definitiva. E se você é uma daquelas pessoas que quer ou já saiu da rota por não querer passar pelo deserto, pensando que o deserto ia te matar, quero te dizer que você nunca morre no deserto quando está cumprindo o propósito de Deus. Não saia do centro da vontade de Deus. Não saia do propósito. Ninguém é digno do oásis se não aprender a atravessar o deserto. E se você tem clamado para Deus mudar o clima do deserto por estar muito quente e isso ainda não aconteceu, não se desespere. Com certeza Ele está usando o clima do deserto para mudar você. Passar pelo deserto nesta terra faz parte da caminhada. No entanto, é você quem decide se é o deserto que vai te vencer ou você irá vencer. Eu creio que terá a linha Arã até tenha tido o desejo de partir e seguir ao seu propósito, ao seu destino. Eu creio que por várias vezes deve ter passado pela sua mente que ele deveria voltar à rota de onde ele nunca deveria ter saído. Mas, no caso dele, infelizmente o tempo passou e ele nunca mais voltou ao seu plano original ou o plano que Deus tinha traçado para ele. Morreu com 205 anos e nunca chegou a Cana. E sabe por quê? Porque ele foi adiando, adiando, adiando essa saída. Se Deus te chamou para cumprir ou para viver os sonhos dele, o que é que você está esperando? Não faça como terá. Não procrastine. Viva o propósito. Talvez você já tenha dito, ah, um dia eu farei isso, um dia eu farei aquilo, um dia eu serei aquele homem de Deus, um dia eu serei aquele bom marido, um bom pai, um bom filho, etc, etc, etc. Um dia, um dia, um dia, e o dia passou, mas não chegou esse dia. Ah, um dia eu vou ter um tempo de qualidade para minha família, um dia eu me envolvo mais com as coisas de Deus, um dia eu abrirei a minha célula, um dia eu vou ler a vida toda, um dia eu perdoo aquela pessoa, como eu disse, um dia, um dia, um dia, e esse dia nunca chega. Eu quero te dar uma boa notícia. O dia chegou e ele é hoje. Muitos de nós lutamos contra a procrastinação, mas eu vejo o quanto é difícil para muitos vencer. Inclusive, um professor universitário estudou procrastinação durante cinco anos e concluiu que 95% da população adia a realização de suas tarefas. Infelizmente, isso acontece devido ao medo do fracasso ou a outras inseguranças. Nós esperamos demais antes de iniciar um projeto ou tomar uma decisão e, por isso, nós perdemos o que Deus tem para nós. O problema é que a procrastinação vicia. Quanto mais sucumbimos a ela, mais difícil de mudar. Deixar as coisas para depois pode se tornar um estilo de vida acarretando para nós e, consequentemente, a outras pessoas grande sofrimento físico, emocional, espiritual, financeiro e etc. Conclusão, o que fazer para vencer a procrastinação? Nós precisamos saber o que a Bíblia diz a esse respeito. Em Eclesiastes 11, 4, na tradução livre, diz que se você esperar pelas condições perfeitas, jamais fará nada. Ainda numa outra tradução diz que o agricultor que espera condições do tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando, cada nuvem não corre. Qual a solução? Três sugestões para você. Primeiro, pare de apresentar desculpas. Esforços que continuam sendo, às vezes, deixados para amanhã só fazem produzir desculpas inúteis. Com certeza você já ouviu. Não deixe para amanhã o que você pode iniciar ou fazer hoje. Hoje, pós-graduado em Psicologia Pastoral, eu posso entender um pouco melhor que as causas da procrastinação tratadas sob o ponto de vista psicológico variam muito, mas geralmente tendem a fatores como ansiedade, medo intenso, baixa autoestima, uma mentalidade autodestrutiva e negativa, além de um terrível mau humor. A segunda sugestão é enfrente os seus medos. Não permita que esses medos se transformem em gigantes e se estabeleçam diante de você. Aliás, se você permitir isso, ele disputará oposição ao lado da sua cama esperando ser a primeira voz que você ouve ao acordar. Em outras palavras, se você tiver medo do dia antes dele começar, tenha certeza que seu gigante ficou ao lado da sua cama e venceu você. Terceira sugestão, concentre o foco na conquista e não na dor. Comece hoje a praticar aquela ação que você está procrastinando e a energia de que tanto precisa irá surgir. Se você está desanimado ou desmotivado, mesmo assim comece a movimentar e em breve você sentirá os reflexos da sua ação. Em outras palavras, sempre que tiver algo importante para fazer, não espere. Faça. Uma oração bem simples pode te ajudar. Deus, ajude-me a fazer o que eu já sei que é preciso fazer. Ajuda-me a fazê-lo agora. Pense, reflita. O que é que você tem adiado? Algo importante? Não procrastine mais. É tempo de agir. Continue. Não pare em Haram. Ali não é o teu lugar definitivo. Prossiga rumo a Canaã. Não procrastine. Viva os sonhos que Deus tem para você. Receba um forte abraço e um beijo no teu coração.